Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter feito a escola de aviação e a escola de barcos E também no outro episódio ter feito as missões de vigilante com o tanque Eu vou estar aqui fazendo as missões da pista de pouso Eu tenho 5 gente que me assiste todo o tempo Eu tenho 2 na rua, 1 lá e 2 por satélite Se eu ir, meus caros e eu estarão mortos Eu não tenho um desejo de morto, eu sou um homem de paz, filho Sim, claro Pegue o avião Você ainda não está pronto, então fique abaixo do radar Desejões? Sim, apenas uma coisa Peraíba, 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 por uma vez Por que esses caras vão me após? Oh, eles não podem, porque eles estão todos postados em mim Um DEA, um FBI, um russo, um cubano, um agente de cubano E meus pagos, cheques e equipe Ninguém está assistindo ninguém, assistindo ninguém Você sabe o que eu quero dizer? Vá O que é, cara Vá, cara Tá me tirando né mano, depois de todas aquelas aulas que o CJ fez de aviação Dizer que ele não tá pronto ainda mano, mas é isso aí, essa missão aqui eu vou ter que ir com o avião até um checkpoint né Para isso eu vou ter que voar abaixo aqui, senão tem até um radar ali de visibilidade Eu tenho que voar abaixo, se eu voar muito alto tem aquela barrinha ali encher Alvinha uns caças atrás de mim, tentar me derrubar E eu não quero que isso aconteça, eu vou até tentar um trajeto aqui Que chegue mais rápido lá Eu não vou tentar passar mais da ponte não Não, nem vou arriscar Mas acho que esse aqui é o trajeto, o trajeto mais curto Se eu vou dar aquela voltona toda por fora vai acabar ficando mais longe Lembrando que aqui tem até um contador de tempo ali Vou passar aqui pelo meio do aeroporto Tomar cuidado para não se chocar com nada Mas ao mesmo tempo, tomando cuidado para não ficar muito alto Vai acima do limite, muito fácil ficar acima do limite Beleza, agora eu passo por aqui Até essa parte está de boa, vai ficar difícil a hora de chegar naquela parte das árvores ali Lembrar o lugar que eu tenho que passar aqui no meio Eu também estou chegando, olha, quase bati Dessear das árvores Não estou muito lembrado, acho que eu tenho que passar aqui no meio Então não posso passar tão alto E não pegar lá Eu acho que não era bem assim que eu tinha que fazer Mas está bom, olha lá Tem que passar naquela A espécie daquele checkpoint ali Aquela orelha vermelha Beleza, checkpoint salvo Deu certo Já deixei o material Que o Toreno pediu Agora vamos voltar Para repetir o mesmo trajeto Tomar cuidado que aqui você olha Às vezes não tem nada Mas pode spawnar uma árvore na sua frente Não era bem exatamente esse caminho aqui Mas vou tentar fazer mais ou menos aqui, olha Agora lembra, olha, só ir por cima do rio, olha Não posso deixar aquela barrinha encher Senão os caras Os caças vão vir me derrubar Aqui está fácil, olha Só pegar aqui, olha Estou muito com muita habilidade para Pilotar esse avião aqui, não É que você não pode ficar variando muito Senão ele perde velocidade Ele não é um avião tão rápido Agora é só passar aqui em cima do aeroporto Sempre tomando cuidado com o limite Até que eu não fui tão mal Só de não ter batido o avião onde está bem Agora é só chegar próximo A pista de pouso de volta Agora não tem como errar o caminho Importante aí nessa parte aqui, olha Não vou passar de base a ponte de novo Vamos inventar não, né Não é obrigado a fazer isso Só passar aqui Nessa região aqui Eu nem lembro onde eu vim Tem que tomar cuidado para não passar em cima de uma base ali Passar em cima daquela base também, olha lá Aquela base à direita ali, olha Tem que passar por fora dela Porque senão eu não vou dar nível de procurado Também os cássicos começam a me perseguir Disparar mísseis em mim Ferrar com tudo, olha Beleza, ele vai dar uma mensagenzinha ali Mas Sempre é só retornar Olha lá Acionei o Trem de pouso Agora é só ir dar um frela Opa, não, 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 não Caramba, ai, droga Ah, não, não bate não Ah, bati Ah, vai pegar fogo Pegou fogo Beleza, não faliu a missão Não explodiu Beleza, dá para levar assim mesmo Pusei meio aos trancos e barrancos Mas acabou dando certo Aê Missão passada, mais 15 mil para contra o CJ Daqui a pouco ele vai estar milionário Vamos estacionar esse avião aqui no hangar Mesmo do jeito que não ele deixou ele De volta aqui, vamos pegar mais uma missão Essa missão é bem legal Você tem que entrar na traseira daquele avião Parece que tem que ser bem rápido Parece que tem que pressionar o CJ para frente Aí deu certo Estamos dentro do avião Não me aconselhava usar armas de fogo aqui Vou usar essa katana que eu ganhei do tiozinho lá Aqui vai ter um cara Já vou dar um jeito nele, ó Toma Já era, perdeu a cabeça Toma cuidado com os barris ali Já era, perdeu a cabeça também Esse já foi Ah, não morreu? Vem para cima, vem Já era O barril, droga Vamos ver, tem mais um aqui, né? Ah, não, aqui não tem Você tem que passar e esperar os barris Aqui vai ter um Nossa, mano Olha o tomate ali Olha o ketchup Ah, mano, é que querendo me bater com o paraquedas, mano? Que isso já era Agora é só plantar a bomba E vazar daqui Acho que ele ativa sozinho na hora que eu pular Deixa eu ver se o meu paraquedas aqui Adeus Aí, estudiu sozinho Já era o avião Aí, missão cumprida 20 mil, ó Esse dia ficando cada vez mais rico Agora é só esperar um pouco pra mim abrir o paraquedas Descer num lugar bem aleatório Daqui eu vou voltar lá no aeroporto Pegar mais uma missão Essa missão foi bem curtinha A parte mais difícil Ela deu até uma bugada na textura ali, ó Agora já resolveu A parte mais difícil é entrar na Na traseira do avião Mas não é tão difícil Porque Se você acelerar normalmente a moto Você não vai conseguir Você vai impulsionar o CJ pra frente Aí a moto pega mais velocidade Aí fica fácil De volta aqui na pista de pouso Vamos pegar mais uma missão Mas essa é só depois das 20 Tô esperando alguns segundos aqui Já vai dar Tô esperando alguns segundos aqui Onde está ele? Como eu sei, cara? Ele é como o diabo. Ei, cara, você está bem? Tudo é transigente. Oh, cara. Eu passei a vida igual a todos os outros. Ok. Você tem alguma ideia do que você está fazendo para Torino? Não. Eu parece estar na necessidade de saber. Oh, não, cara. E duas mentiras não cancelam os outros. Você sabe isso. Nós pagamos eles para nos mentir. Isso é o que os nossos primeiros queriam? Não mais, amigo. Não mais. Nós não estamos solucionados. Descubra-me, cara. O que está acontecendo? Tudo está acontecendo. Você não entende? Tem um lugar, nem mesmo na mapa. Um trem está chegando. Ele pode explicar melhor do que eu nunca posso. Cara, isso vai te arrepender a tua mente. Não tem um trabalho para fazer. Você melhor irá. Eu vou explicar. Elegança não está nem atingindo. Ei, trupe, temos um plano aqui? Vamos, vamos, vamos! Ei, escutem-se, tio! Ei, escutem-se, tio! Não tem um plano aqui? Ei, escutem-se, tio! Ei, escutem-se, tio! Ei, escutem-se, tio! Vamos lá. Essa missão tem até uma conquista. Se você não ser detectado Até entrar no local Que tem aquelas portas blindadas Se não disparar o alarme até lá Você consegue essa conquista De não ser detectado Por isso eu vou entrar aqui no stealth Vou usar aqui a minha pistola sensadora Tem que tomar cuidado com aqueles holofotes Que tem aquela luz Já vou eliminando esses caras aqui no meu caminho Deixa eu pegar isso aqui Essa arma é boa Pegar ela aqui Não vou nem matar aquele cara ali Tomar cuidado com o cara da guarita da frente Já vou tratar de eliminar ele com a sniper Vou seguindo aqui por esse caminho de trás Pra não ser detectado Eu nem peguei o colete ali O holofote não ia detectar Eu posso até destruir Alguns holofotes Quer dizer, eu só posso Destruir no máximo dois Senão vai dar ruim O objetivo é chegar até aquela marca vermelha Pra abrir As portas Vou ver se tem algum cara aqui em cima Deixa eu eliminar Pegar essa grana aqui Talvez eu vou eliminar alguns caras que estão no caminho Aproveitar que eu estou em cima da torre Esse aqui já era Vou eliminar aquele outro Lá no fundo Deixa eu ver Aqueles caras daquelas torres Podem me atrapalhar Opa! Ah, um cara me viu Nossa, vai falhar Matei pelo menos Nossa, será que vai dar ruim, mano? O cara me viu Olha o tanto de dano que ele me deu Nossa, arrebentou com a minha vida Acho que vou tentar fazer assim Se fracassar a missão Eu tento de novo Bom que eu consigo pegar bastante munição de M4 Vou andar aqui por trás Vou até um pouco rapidinho Acho que os caras vão passar isso Olha, deu aquele bug O holofote não está destruindo Mas beleza Vou continuar por aqui mesmo Eles não tem nenhum carinho por ali Se eu for detectado Já era, né? Porque eu quero a conquista Se eu não quiser a conquista Vai na louca mesmo Mas é bom Pelo tanto de vida que eu tenho ali É bom ir no stealth mesmo Ninguém pode me ver Eu vou morrer Porque a vida está bem baixa Deixa eu ativar Abrir a porta aqui Olha lá As portas blindadas foram abertas Ah, eu tenho um tempo Para chegar até essa porta Senão elas vão se fechar E eu vou ter que abrir novamente Aí eu vou pegar essa grana Deixa eu eliminar aquele cara ali Nossa, não morreu Vou pegar a munição dele Vamos ver se dá para Entrar na porta ali Matar aquele ali Ah, droga Nossa Me percebeu Ixi, vai falhar Não, falhar não Vai ser Porque eu quero a conquista De não ser detectado Olha, a porta fechou Acho que ela aguenta um minuto Deixa eu voltar lá Para abrir de novo É que eu quero não ser detectado Não sou alarme ainda Não sei porquê Levei sorte no desçoado Porque os caras me percebeu ali Mas se não sou Beleza Eu posso ir embora Que aí Se eu conseguir entrar lá Sem ter soado o alarme antes Eu vou ter Liberado a conquista Mas só vai aparecer Ao final da missão Depois eu conclui a missão Eles vão pular aqui Agora sim Já garanti a conquista Agora sim Agora soa o alarme mesmo Aí faz parte da missão Agora tem homens fortemente armados Com M4 Vou pegar isso aqui Já era Você não pode me acertar Se eu vou morrer Apesar que eu estou com colete Agora Nossa Não vou pegar minigun Estou com a bazuca aqui Eu não quero trocar Vou só pegar a munição de M4 Eu tenho que tomar mais cuidado Porque olha a minha vida Estou com colete Se vocês acabarem com o meu colete Olha a minha vida Um, dois tiros Já era Tenta manter o colete Ter vida Acho que não vai ter para pegar Olha lá Vamos ver Tem mais um ali Aparece Mais dois Já era Não, era um só Vou pegar a munição dele aqui Deixa eu ver onde eu tenho que ir Acho que é aqui embaixo ainda Acho que é nessa rampa Nossa Só um tanto de carregulhos Eu tenho que ir atirar neles Antes ele me vê Olha lá Outra droga Tô com colete ainda Mais ou menos assim Tô com colete cheio ainda Porque eu Fiz a missão de vigilante Ali com o tanque Senão já tinha morrido E também a vida cheia Por ter feito as missões De ambulância De paramédico Só que vacilei ali Tomei um monte de dano Um soldado ali Não sei como Não deu como detectado Será que ele não conseguiu avisar os outros Vou usar a técnica do Big Smoke Olha lá Olha lá Droga Esse cara me surpreendeu Olha meu colete já foi Ainda bem que tem outro aqui Pelo menos colete Só pra pegar né mano Eu não posso sofrer nenhum outro tipo de dano Deixa eu ver Acho que é por aqui Fiquei até perdido Olha lá Ah beleza Não vou matar esse carinha aí não São inocentes né É só ativar esse negócio aqui Beleza A torre foi destruída Vamos lá Os caras estão correndo Mas não vou Só vou atirar nos soldados Beleza Não tem nenhum aqui Deixa eu ver se estou no caminho certo Eu acho que é pra cá Tá mostrando ali no quadradinho Não é aqui Não aqui de onde eu vim Eu acho que é pra cá Tô nem lembrado o caminho É onde vai ter soldados pra tirar Não que é o lugar onde eu peguei a Peguei a arma né Quer dizer peguei o colete né Porque a arma eu deixei Deixa eu ver Nossa fiquei perdido agora mano Não Não aqui eu já passei Não quero trocar a arma Acho que é pra baixo Nossa mano Onde que é Acho que é pra cá A hora que apareceu os carinhas Que eu tô no lugar certo Vamos subir esses caras aqui Pra cá Não Nossa mano Fiquei perdido Pra cá Ah não Aqui já vim Ah é pra baixo Deve ser pra baixo Ah lembrei 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 Pra baixo Pra baixo Vou voltar lá Não Pra baixo Do outro lado Pra baixo É aqui 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 Olha que apareceu os carinhas Essas escadinhas aqui É aqui eu não vi Olha lá Apareceu um monte de guarda Eu tô no lugar certo Deixa eu rolar aqui Devagar Tem um cara ali Do lado esquerdo Também Tomar cuidado Pra não tomar dano dele Escapou Nossa Morreu Morreu Não Droga Mas eu não colete Mano Não Ah vou morrer Preciso de outro colete Nossa mano Já era o colete A vida Olha a minha vida Mano Nossa Pegar a gulha Da grana Olha a minha vida Mano Se eu tomar dois tiros Eu tô morto Preciso urgentemente De outro colete Nossa mano Eu vou morrer Vou fracassar a missão aqui Depois de ter Feito aquele stealth Olha a porta Nossa mano Vou morrer Ah um colete Salvar Amar a minha vida Vou pegar aqui o cartão Vamos abrir a parada aqui Agora só ir embora Seria fácil Se não tivesse aquele monte de cara ali Tem que eliminar Antes de botar a cara ali Vai ter um monte de cara ali embaixo Olha lá Salvo pelo Pelo respawn de coletes Se não tivesse aqueles coletes Ali já era Certeza Vou eliminar os caras Dali Já era Olha lá Um outro ali Isso Rola assim Não Não Deixa eu eliminar Todos os caras Se eu não eliminar Todos os caras Vai descer lá não Ô tiozão Atrapalha ou não Mais um ali Tem mais um Pro lado de cá Fui salvo pelo colete Vou eliminar o último desses Tem mais um ali Eu acho que foi todos né Será? O cara fica correndo nem doido Ah também os caras atirando de fuzil na frente dele né Ficou até as pegadas de sangue Deixa eu entrar Ah tem mais um lá embaixo Já era Morreu Olha lá É jetpack Olha que não é pega jetpack Depois eu vou estar usando até jetpack Pra fazer as fotografias lá de Sanfiero Agora eu acho que é o momento Que eu vou ter Tá fazendo as fotografias Depois dessa missão Quer dizer Depois de finalizar as missões ali do aeroporto né Que essa não é a última Vai ter mais uma ou duas missões Olha aqui Mais um carinha ali Olha o jeito que ficou minha vida mano Se fosse o colete Mas só que agora A gente vai ganhar um jetpack né Ae Mais ninguém Pegar mais uma munição de M4 Ae maluco Então esse é o projeto negro É um jetpack Vamos vazar daqui Mudou os comandos Ixi É com o mouse mano Usando teclado e mouse Vamos vazar daqui Nossa Também não é tiro Acho que ia morrer ali Imagina morrer no final da missão Nossa 60 milhões Vamos vazar daqui Vamos embora Fugir da área 69 Respirada na área 51 Eu acho que é isso né Vambora Ah mudou bastante os comandos Comando com É Você pilota com o mouse agora mano A versão clássica era o espaço Agora você acelera com o mouse Daí ficou meio estranho pra mim Fiz que eu estranhei agora Na hora de usar ali Mas beleza Isso a gente acostuma Ah deve até pra mudar depois Mas Assim mesmo Só levar de volta o projeto Sorte minha que os caras não dificultam Depois que sair daqui Não tem percepção nenhuma Podia ter um nível de procurada Umas 4 6 estrelas Pra ferrar comigo Mas De boa né Vou sair com um projeto De 60 milhões daqui E só isso né Os caras só tentaram me impedir lá mesmo né Aí tamo chegando Não é na pista de pouso Na verdade é ali Nem em cima daquela montanha Ali está Agora é só entregar pro doidão É meio estranho Nossa Até pra tirar Tá bem diferente Ah lá Ele tá lá o doidão A combosa dele Ae missão cumprida Deu certo a conquista Não pode nos deter Essa é a conquista De não ser detectado Até entrar lá E soar o alarme Eu tenho até um óculos de visão noturna Aqui ó Nem usei antes Nossa Como um gadaço Ixi o telefone Vamos voltar lá então Pra pista de pouso Fazer mais uma missão E aí Onde está esse alô? Oh, tchê! Ei, man, olha lá! A nova idade começa aqui. Digo, o que? Não todas as coisas fantásticas são mentiras, Carl. Hoje nós sabemos tudo. Ah, eu não consigo esperar. Eu ouço que conhecimento é verdadeiro sagrado em este lado do mundo. Man, eu tento, mas eu não posso lutar para mal. Você melhor fazer isso. Lançar no trem, matem os guardados, entrar e roubem as coisas. Ah, sim? Que coisa? Eu ainda não sei. Ah, você ainda não sabe. Eu estava começando a pensar que você era um lunático. O que você quer dizer que você ainda não sabe? Você vai roubando a resposta. Olha, voce o jetpack, lançar no trem, e roubem o que eles mais querem. Vamos lá. Então, nessa missão, a gente vai usar a jetpack que a gente roubou na missão anterior. Então, dentro doidão ali, quer que a gente roube uma coisa que nem ele sabe que é. Ele só sabe que é uma coisa que eles não querem que a gente pegue. Uma coisa que eles não querem que seja roubado. Para isso, vamos atacar o trem que está transportando essa coisa. Vamos lá em direção a Las Venturas. Las Venturas vai ser a próxima cidade que a gente vai fazer missões. Las Venturas, que é uma das cidades mais legais do game. Lá tem os cassinos. Chegando lá, eu vou dar um jeito no CJ também. Comprar umas roupas maneiras para ele. Isso aí, eu vou chegando aqui. Vou esperar o trem aqui, ó. Nesse telhado, eu acho que do lado... É, pode ser do lado direito mesmo. Ó, o trem está vindo pegar a Sniper, ó. Já está vindo o trem lá, ó. Está matando. Está com os soldados fortemente armados, ó. Vou matar esse aqui, ó. Já era. Ó, vou tentar chubar as caixas aqui. Ih, deu um nível de procurado, mano. Tchau, pega a M4 aqui, é mais fácil. Ó lá. Tentando destruir as caixas também. Ó lá, ixi, cadê? Isso aí. Ixi, foi rápido demais. Nossa, eu queria matar todos os caras, não deu. Morreu? Ó, matei alguns carinha, pelo menos, hein. Ah, eu queria ter destruído a caixa, mano. Para expor o negócio, para saber onde está. Para saber qual que é a caixa certa. Tá, beleza. Vamos atrás deles. Nossa, estou estranhando um pouco. Um pouco ou não? Bastante. É... Pilotar esse negócio. Bem diferente mesmo, ó. Antes era espaço, mano. Agora... Tá meio estranho, ó. Ó, preciso ter muita dificuldade, ó. Já era para ter matado aquele carinha ali, ó. Não, tá aqui. Ah, vai estar na última, certeza. Nossa, cara, nas minhas costas aqui, mano. Ó, tem até um tanque que os caras estão levando. Ó, tá meio estranho, ó. Para subir, ó. Antes apertava espaço e subia. Estranhando um pouco o botão. Ó, não vai. Eu vou deixar ele passar pelo... Passar pelo túnel. Nossa, já era para ter... O certo era ter... Sair como eu queria. Ter matado todos os carinhas. Ter bagaçado a caixa. Só descido aqui e pegou... O negócio que eu quero. Mas acabou dando... Saindo um pouco fora dos meus planos. É, mas só matar os caras. Tomar cuidado para não... Deixar eles me eliminar, né. Nossa, meio estranho atirar daqui. Desse no jetpack. Morreu. Até que eu não tomei tanto dano. Para sair e atirar na caixa. Não, não é aquela caixa ali, não. Tirando no ca... Não, não. Cadê a caixa? Tem mais uma, ó. Olha lá, aquela ali, ó. Vamos andar aqui. Tem mais uma, ó. Taca o carinho aqui primeiro. Cadê? Mais alguém. Ah, tá. Um cara embaixo de mim aqui, ó. Ó. Toma. Agora sim. Acho que não tem mais ninguém para nos impedir. Nossa, meio estranho atirar aí. Embarca esse negócio lá. Já, ó, ó. Aê. Agora se eu pegar o projeto vazado aqui, ó. Nossa, tá meio... Ó. Enroscou, mano. Vai, CJ. Pega o negócio. Aê, garoto. Você pegou o frasco de gosma verde. Só falta ser um bagulho inútil que deu o maior trabalho para pegar. Mas seja o que for, vamos levar lá para o doidão. Ó, acabou ficando aqui perto, ó. Ó, acabei demorando para conseguir o negócio, mas está mais perto do piso de pouso, ó. Nossa, até esqueci que a polícia está atrás de mim, ó. Duas estrelhas procuradas. Até esqueci, mano. Está até meio estranho, pá. Nem acostumei ainda a pilotar esse negócio. Esses botões aqui. Acho que vou mudar depois. Mas vamos entregar lá para o doidão. A gosma verde. O jetpack foi disponível para a gente usar depois. Você tem isso, cara? Eu tenho algo. Deixa eu ver. Uh. Tudo é diferente agora. O que é isso? Tudo. Eles chamam isso. O ano de zero. Eu vou estar em contato. Espera! O que é isso? E aí, ó. Propriedade adquirida. Todas as missões cumpridas. Agora vai gerar uma renda de 10 mil. Faça só coleta. Agora sim, podemos. Olha, uma missão cumprida. 20 mil. Agora sim, podemos ir para Vegas, né? Las Venturas, ó. Tem jetpack à disposição, pô. Quando quiser. Vai gerar uma renda. Mas eu acho que vou estar fazendo as fotografias de Sanfiero antes de ir para Las Vegas. Mas é isso aí. Esse é o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!